Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre esse produto que é muito útil para quem quer organizar cabo, tá? É bem simplesinho, tá? Esse aqui é o organizador de cabo da Clink, tá? Então assim, ó, você compra ele por 20 unidades, vem 20 unidades nessa cartelinha, tá? Pode ver aqui, ó, é, perdão, 40, né? É 40 unidades, você compra o kit, vem duas cartelinhas, esse aqui vem 40, mas você pode comprar com 20 também, tá? E organizador e fixador adesivo de cabos de fio de parede ou mesa, tá? Então assim, eu comprei no mercado livre mesmo, você encontra no Brasil, tá? Então eu vou abrir aqui a embalagem, só para vocês verem ele aí, mais de perto, tá? Beleza, tá aqui, ó, vou mostrar um só, né? Tá aqui, tá? Vou aumentar o zoom aqui, ó, então ele tá aqui, né? A embalagem aí vem com 40, tá? Pode ver aqui que ele tem, aqui, ó, organizador de fios, fácil de instalar, dispensa furos, evita cabos emaranhados, tá? Então, básico de toda instalação, né? Para limpar a superfície, retirar o papel da adesiva e colar na superfície, pressione por alguns segundos, normalmente é uns 10 segundos que você fica pressionando ali para ele aderir a cola, tá? Vou abrir aqui para vocês, para vocês verem aí, vou abrir aqui, tá grampeado, então eu não vou ficar com muita, muita frescurinha, não. Vou pegar uns dois aqui, se vocês verem, tá vendo? Tem alguns que vêm sem adesivo, que você pode colocar em alguma área que vocês, de repente, queiram deixar em cima da mesa, ou algo do tipo, tá? Mas, normalmente, é colocar o adesivo, tá? Aí ele vem, ó, pode ver que ele vem com esses organizadores, na verdade, todos vêm sem a cola embaixo dele, só que, ele vem com isso aqui, já pré, é, pré-cortado, tá? Onde você vai destacar isso aqui, nesse papel, vai, numa superfície, você colar isso aqui, e na outra, você vai colar ali na mesa, na parede, onde você queira, tá? Então, como é que funciona? Vou simular aqui, ó, como se tivesse um cabo vindo na mesa, ou na parede, tá? Vou pegar um cabo aqui, ó, ele funciona assim, ó, você passa ele por aqui, tá? Pela parte de cá, e por a parte de cá, ó, e vai organizando, ó, tá vendo? E vai organizando, um, dois, e você pode fazer L, pode fazer, né, enfim, você vai organizando os cabos, seja na parede, ou seja, é, de repente, na mesa, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, assim, pelo fato de não vir já colado isso aqui, você pode também fazer o que? Olha, eu vou colar na mesa primeiro, e depois eu vou lá e coloco isso aqui, pode ser também, né? Então, assim, assim, é um produto simples, muito baratinho, coisa de vinte reais, tá? É, vem quarenta unidades aí, duas cartelinhas, cada cartelinha aí, é, com, com vinte, né? É, e você vai organizar, é, de forma melhor os cabos, pra ficar melhor organizado, então, eu achei muito útil esse produto, tá? Eu vou testar ele, vou colocar aqui, né, principalmente pra, vou utilizar isso aqui mais pra, pra cabos fixos, tá? Porque como ele tem duas passagens, ó, você tem que passar aqui, e depois passar aqui, então, de repente, você vai tirar o cabo, pra levar pra algum lugar, você tem que tirar dessas duas passagens aqui, né? E o ideal que eles recomendam é que você coloque um, né, um a cada dez centímetros, tá? Pra ficar bem organizado, então, você vai colocando ele, ou você pode aumentar isso aqui também, tá? É, pode ser vinte centímetros, trinta, quarenta, não precisa ser dez, tá? Pode ser um pouco mais, tá? Mas assim, é um produto muito útil, tá? Dessa marca aqui, ó, a Clique, tá? É, você consegue encontrar isso aqui com bastante facilidade no Mercado Livre. Eu tenho uma foto aqui, tá vendo, ó, que a pessoa colocou na mesa, né, que ela sempre utiliza o Mac ali, então, ela colocou na mesa, tudo pro cabo ficar organizado ali, e não ficar espalhado, e por aí vai, tá? Então, achei bem útil, bem legal, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, e até mais!